Boa noite, meu povo maravilhoso! Ah, nem tô acreditando que estamos aqui! Sexta-feira, sextou! E hoje com uma live muito especial, sabe por quê? Porque batemos 300 vídeos! É isso aí, meu povo! Comemorando 300 vídeos pra vocês! Boa noite! Lives, receitas maravilhosas! Receitas que assim, vou te falar, que eu nem lembrava que eu já tinha feito! Eu estava calculando aí! Só esse último ano nós fizemos 300 receitas, lives pra vocês! Então, obrigada desde já, porque essa noite vai ser especial! Por isso, uma receita especial! Rocambole com chocolate e banana! Que é um bolinho, né? Fácil de fazer, não tem muito segredo! A gente vai fazer junto, pra gente comemorar e brindar esse dia tão especial! E o Aule, claro, está conosco! É, calma aí! Como é que está a imagem? Ah, é verdade! O Aule está conosco! E nos diga, por favor, se o áudio está ok! Se a imagem está ok! Se meu cabelo está ok! Ah, Nancy Bonjoli! Boa noite! Oi, Nancy! Boa noite! Camilinha Bernardoni! Boa noite! Tudo ok, então? Aê! Estou caro, barco, barco? Cadê? Ô, fachado! Boa noite! Boa noite! Saludos! Linda! Boa noite! Tudo bem? E caramelo! Tudo bom! Olá! Boa noite! É, agora só isso que vai, hein? Vamos que vamos! A Tassiana Lindonça, boa noite! Duta Maravilhosa, olá muito! Ana Elis! Oi, Anelis! Conversei com ela e ela falou, Anelis, abre aspas, faz tempo que vocês não fazem doce! Ah, é verdade! Fecha aspas! Hã? Verdade! Então, estávamos na dúvida e resolvi fazer, então, essa receita de rocambole, que é uma delícia, pode ser chamado de tronco, pode ser chamado de rocambole, bolo de rolo, que é aquele mais fininho, eu vou falar também um pouquinho sobre ele, mas essa é uma receita bem fácil e versátil, porque você pode fazer com qualquer tipo de recheio de fruta, ou então de brigadeiro, creme que você quiser, tá bom? Claudião, Jacubini, boa noite, Claudião! Marilson, cheguei! Lúcia C. Tiago! Oi, Tia! Um beijo! Valéria Lúcia, vocês são lindas, boa noite! Tudo bom, Valéria? Será que eu comei alguém? Acho que não, hein? Que não! Boca fundó, boa noite! Oi, boa noite! Então é isso, hein? É isso! Melhor que isso, dois disso! Bom, não sei se a Leninha está na área, então já agradeço a Hortifrutiera Vegetal por ter mandado os ingredientes pra nós, ingredientes lindos! Frutas maravilhosas, frutas maravilhosas que vocês podem pedir, inclusive pelo WhatsApp, ela vai entregar na Zona Norte de São Paulo, e se você pedir chorando, quem sabe ela não entrega sorrindo também em outras regiões. É, tem que entrar lá no Instagram dela também, né? É, no Instagram! Daqui a pouco tem o Dia das Mães, quem sabe ela não faz uma cestinha assim pra você de fruta presentear alguém legal, tá bom? Obrigada, Leninha! É, seguinte, eu vou começar pela massa, porque eu tinha pensado em fazer a massa pra depois mostrar pra vocês. Só que, como o rocambole, ele precisa assar em pouco tempo, então é o tempo da gente bater a massa mesmo e ir colocando as camadas pra assar, que vai dar tempo certinho da live terminar e a gente modelar o nosso rocambole. Por quê? Você precisa pra um rocambole ficar gostoso, uma massa tradicional de bolo, só que o formato e a proporção dos ingredientes é um pouquinho diferente. E o formato da sua forma, que pode ser quadrada, pode ser retangular, baixinha pra facilitar, eu vou fazer na versão alta, que é a que eu tenho aqui em casa, e que vai dar super certo também, vocês vão entender, tá bom? Então, mandem perguntas, desde já. Vou deixar na descrição, assim que acabar a live, a receita completa, porque agora é o momento da gente ficar juntos e conversar, beleza? É, vamos aproveitar hoje. Silvinha Alves, olá, vamos mais? Silvinha Alves, tudo bom? Ó, Mariluza, estamos devendo voltar essa brincadeira da invasão. Da invasão. Oh, meu Deus. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos cumprir essa promessa aí, a Mariluza aqui sempre vai de cima. É. Ó, ó, vamos lá? Seguinte. Alguém, quer de cima, amiga? É, de cima. De cima. E brinde, cadê a sua taça, amor? Fazer um brinde antes de já, antes de mais nada. Por quê? Trezentos vídeos, trezentas lives, meu povo. Só que, eu tava falando pro Ale, que se eu for contabilizar anos de gazeta, anos de TV aparecida, nossa, aí dá receita pra mais de menos. Trezentos só no YouTube. Trezentos só no YouTube, com vocês nas lives, hein? É, Tinti, a vocês, tá bom? Ó, vamos que vamos. É o seguinte, essa massa é uma massa tradicional de bolo meio pão de loco, porque ela é fofinha. Então, o que você vai fazer? Tenho aqui quatro ovos na batedeira e eu vou colocar duas xícaras de chá de açúcar refinado, tá? Pra quatro ovos, duas xícaras de chá de açúcar refinado. Porque é bastante mesmo, quantidade de açúcar. Pra ficar aparecendo com o pão de loco, sem você se preocupar com a consistência, a proporção é essa. Pra cada quatro ovos, duas de açúcar, beleza? Vou bater até ficar fofinho. Que é bem rápido, na verdade, porque essa batedeira é correta. Correta. Certo? Tem pescador na área aí, viu, Lívia? Samuel, sabuca. Sabuca, sabuca? É, Samuel velho. Nossa, sabuca? É. Sabu, meu amor. Dedo no seu coração, seu lindo. Seu irmão tá aí, já manda oi, já. Já até manda oi. Mais um pouquinho. Ó, mais um chico, vou bater. Só pra ficar fofo, tá? Vou bater agora no fogo, ó. Na velocidade média. Porque ela já vai ficando na consistência. Dependendo da batedeira, você pode bater mais ou menos uns 10 minutinhos. Essa aqui é mais rápida, né? Como ela é profissional, então ela vai mais rápido, tá bom? Até ficar bem fofo, eu vou mostrar o ponto pra vocês, tá? Quase. Tá lá de cima, tem mais. Boa noite. Já chego aí no chefe. Vou mostrar aqui de cima, pronto. Aninha Coppola, boa noite, ó. E aí? Dando os parabéns aqui. Obrigada. Boa noite. Sua linda. Deixa eu bater mais um pouquinho. Leila Maria Oliveira lá no YouTube, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ficou fofinho, dá pra ver de cima, amor? Tá. Tá bem fofinho? Agora eu tiro aqui essa parte. Ei, Samu. Um abraço pro Samu. Samu. Beijo, meu amor. Beijo. Samuel. Ui, é tudo de bom. É o cara. Ó, amor. É, tira aqui pra mim o trem. Tem pimbocada parafuseta. Muito bem, obrigada. Ó, seguinte, eu tenho a massa batida e vou mostrar a textura pra vocês que ela fica, porque ela fica bem fofinha, aerada, ó. Tá vendo? É um creme mesmo, bem fofo, sabe? Os ovos inteiros, tá? Dá pra ver, né? Dá. Bem gostosa. E aí, eu coloco meia xícara de chá de óleo. Eu vou fazer na lateral pra pessoal ver aqui, tá? Tá. O óleo é sempre o mais indicado pra bolos mais focos, porque, como vocês já sabem, o óleo quando esfria, ele se mantém líquido. Então, se você quiser um bolo mais fofinho, use sempre o óleo. Agora, bolos mais amanteigados, mais sequinhos, você coloca manteiga, tá? Porque a manteiga, quando ela vai esfriando, ela vai solidificando, então a tendência da massa ficar mais seca é maior, tá? Então, eu coloquei aqui o óleo, misturei, ó. Uma vez que você bateu os ovos com açúcar, não precisa se preocupar, porque essa massa não vai abaixar, tá bom? Então, a técnica é você bater sempre os ovos com açúcar, tá? Bateu, virou esse zabaione, né, esse creme, aí você pode colocar todos os demais ingredientes sem se preocupar em passar do ponto. Essa é uma técnica muito utilizada em lojas de bolo, confeitarias, porque você ganha um padrão nas receitas. É muito difícil quando você faz aquele pão de ló com só claras e depois vai adicionando as gemas aos poucos, peneirando as farinhas, né? É mais complexo e quando você faz em escala, pra fazer pra faça e venda, é mais difícil de você padronizar. Então, essa é uma técnica que vale pra qualquer tipo de bolo, seja o bolo branco ou então de chocolate, tá? O que vai mudar é você adicionar o chocolate nessa massa, tá bom? Ok! Belecinha? Vamos para aqui, não. Ó, Marcão! É, Marcão, já foi melhor, né? Tem que tomar, Marcão? Já foi melhor, hein, Marcão? Oi, Mesa Santiago! Ah, é! Olha a família em peso aqui hoje, hein? Hoje é o Chia! Boa noite, Cunhada! Boa noite, Cunhada! Boa noite, Cunhada! Marinha Cristina, boa série, boa noite! Ê, tudo bem? Ó, a Mariluza, ela pira nessa batedeira, sonho de consumo! Ah, essa batedeira é maravilha, viu? Foi o melhor investimento! Olha, ela é cara madura também, acho que, pode ser a vida toda, mas... Eu vou colocar aqui, três colheres de sopa de cacau em pó, pode ser achocolatado ou chocolate em pó. Ó, o achocolatado, ele tem uma quantidade bem considerável de açúcar, né? O que pode deixar a sua massa um pouco enjoativa, então, escolha o cacau, porque ele é mais saboroso, ou chocolate em pó, tá bom? Ó, misture bem, uma vez, então, batido, coloquei o óleo, agora o chocolate. Se você quiser a massa branca, aquela de pão de ló tradicional, você coloca gotinhas de baunilha, né? Ou então, algum tipo de essência que você goste, tá bom? Tem vários tipos, né? E agora eu venho com a farinha, tá? Ok! Vou mexendo devagar, não se preocupe, porque a massa vai ficar maravilhosa, tá? Já batemos os ovos com o açúcar, então vai ajudar na fermentação, ela vai ficar fofa, bom? Eleminha, malha! Sem medo! Aê, Eleminha! Comemos essa banana até de manhã, hoje. Comemos hoje com canela. Que maravilha! Grelhadinha, e eu vou adicionando parte do leite, da massa, tá? Só pra ajudar a misturar bem, ficar homogênea a nossa massa. Ainda tenho metade da farinha, ó, como a massa fica bonita. E agora eu coloco o restante da massa, tá? Vera, Lúcia, Bussador e Nária. Ó, sogra! Láia! Boa noite, Júlio! Ó, tio Zeca Pereira, boa noite! Oi, tio, tudo bem? Perguntinhas, ó, duas perguntinhas. Da Camilhinha. Bande. A farinha precisa ser peneirada e da Leila. Pode usar o chocolate alcalino? Pode, pode usar o chocolate alcalino e a farinha não precisa ser peneirada, tá? Mas, se você quiser, pode peneirar a farinha, tá bom? Como você já deu o toque com os ovos batidos e o açúcar, essa é a vantagem da receita, porque ela vai ficar fofinha, macia, gostosa, sem você precisar peneirar, tá bom? Ó, mistura de baixo. A consistência, ela fica elástica, tá? Vou colocar mais um pouquinho de leite, porque são, pra cada três xícaras de chá de farinha de trigo, quando a gente coloca chocolate, é importante vocês saberem. A proporção de farinha aumenta. Então, eu tenho três xícaras pra quatro ovos, três xícaras de chá de farinha de trigo pra quatro ovos. E, como eu coloquei chocolate, eu coloco três xícaras de chá de farinha de trigo e uma xícara de chá de leite, tá bom? Ok. Ó, olha como vai ficar. Esse processo é só pra misturar mesmo. O fermento eu vou colocar agora, tá? Ó, já ficou homogêneo a massa, fica numa consistência de bolo, bem cremoso, tá? Vou dar um close de novo e olha aqui só quem tá assistindo, você não vai acreditar. Quem? Seu sobrinho. O Ló? Não. Pipo. O Pipo? O nosso sobrinho. Como assim? O meu. A sua mãe? A sua mãe? É. Ah, não acredito. O Pipo. Agora, meu povo, acabou a live de vocês, agora a live é pro Pipo. Pipo. Olha só a consistência, que agora dá pra ver legal aí, hein? Ô, Pipo. Cadê? Deixa eu ver. Pipo. A tia Pipo. Tia Vivi. Vivi. Você vai adicionar mais um pouco. Vou colocar duas tampinhas, duas tampinhas. São duas colheres de sopa de fermento em pó. Nossa, viver tudo isso é duas colheres de sopa, tá? Sem choro, sem vela. Porque aqui a gente colocou três xícaras de farinha de trigo. A massa, ela vai ficar mais leve se você colocar duas colheres de sopa de fermento. Beleza? Beleza. Vou fazer mais uma vez, pessoal, ver a conta da consistência. Ó. Eita, Maia. Toda maldade pura é pequena, né? Então. Faz de novo isso daí? Faça. Certo? Certíssimo. Tá de cima? Tá de cima. Tá de frente. Deixa eu levar esse fulho aqui pra... A fia? Tá de cima. Tá de cima. Tá de cima. Dá uma lavadinha no fulho. Eleninha, de novo, obrigado pelos ingredientes. Sei, comi o caqui, fulho, tava maravilhoso. Durinho e doce, do jeito que eu gosto. Muito bom. Tava bom mesmo. A uva parece artificial, de tão doce que é. A uva é, é verdade. Né? Deixa eu colocar a água aqui no batidor. Agora o abacate está ali no fundo, brevemente ele será comido. Seguinte, o que eu fiz aqui? Nada, né? Eu tenho a massa já feita e aqui eu tenho uma assadeira. Você pode colocar em uma forma retangular, em qualquer tipo de forma que você queira. Eu quero dar uma versão mais alta, como a de bolo meio japonês, sabe? Aquela versão de vocambola japonês, que fica mais alta. Então aqui eu vou fazer a versão quadrada. Forrei, ó, a lateral da forma, a base, com papel manteiga. Mesmo eu forrando com papel manteiga, eu vou colocar o spray desmoldante, tá? Ou então manteiga. Você dá uma polvilhada de manteiga, tá bom? Pra garantir que essa massa não vai grudar. Tá bom? Beleza? O Pipo reconheceu a nossa voz aí, né? Pipo! Não acredito. Pipo! O Pipo, pra quem não sabe, é meu sobrinho. O Pipo é nosso filho do meu irmão. Filho do meu irmão Valê, que é a coisa mais fofa, né? Pipo. Pipo, a tia aqui, Pipo. Lindo. Eu coloquei duas, esses dias, duas colheres de fermento vazou tudo no forno, a Maria Osalto. Aí depende da proporção, da quantidade de ovos pra farinha. Ela falou assim, ó, é verdade que quando colocamos o chocolate, diminuímos a farinha de trigo? Não, na verdade nós aumentamos. Se você colocar o cacau em pó, você pode diminuir um pouquinho só da farinha, porque o cacau vai deixar mais seco. Mas a receita de chocolate, pra ela ficar fofa, na verdade são três xícaras de chá de farinha de trigo. Pra uma receita de bolo comum, seriam duas xícaras de farinha de trigo pra quatro ovos. Então muda um pouquinho, né? A gente pergunta aqui, ó. Pode mandar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa em três partes. Ou a quantidade de partes que você queira dar o formato do seu rocambole. Quando a gente fala de tronco, por exemplo, tronco de chocolate, a gente pensa nele um pouco mais fino, né? Então a gente faz naquela assadeira um pouco mais baixa, pra dar um comprimento maior. Mas como eu quero uma altura, eu vou fazer nessa aqui quadrada. Então eu vou dividir essa massa em três partes, entendeu? Vai dar certinho, tá? Ó, calma aí. Eu tenho várias perguntas, vamos por partes. Annelies, verdade que o óleo de milho é melhor que o de soja para bolos? Verdade, porque ele dá menos sabor residual. Ó. Se o povo perguntam umas coisas tão boas. É nem a copola. Vivi, eu tenho essa assadeira, é de fazer a palha italiana? Sim, muito bem. Vocês são maravilhosos, né? Olha só. Estou falando. E caramelo? É? Você não bateu as claras separadas? Não. Essa técnica são apenas os ovos inteiros batidos com o açúcar. Pode confiar que dá certo igual, entendeu? O efeito é o mesmo. Essa aqui é a melhor receita de bolo do planeta. Porque é muito difícil, quando você trabalha em restaurante, em confeitaria, você padronizar as receitas com claras separadas das gemas. Então, para facilitar não só a receita, mas também o modo de preparo e ele ficar igual, essa proporção sempre dá certo, tá bom? Ah, ok. E aí, eu vou levar ao forno, 180 graus, por 8 minutos. De 5 a 8 minutos. 5 a 8 minutos. Tá? Ó, manda um oi aí, Vivian. Jonassir Santos. Oi, meu querido, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vou levar esse aqui ao forno. Mas diga o meu nome, Jonassir Santos, fala. Jonassir Santos. Beijinho, meu querido. Vou levar ao forno, tá? 5 minutinhos, mais ou menos, para ele começar a assar e ficar macio. Porque se passar do ponto, fica seco e a gente não consegue enrolar. Beleza? Então, eu vou levar ao forno. Beleza! Ok, a rei caramel não falou. E aí, eu vou pôr aqui 6 minutinhos e a gente dá uma olhada. 6 minutinhos. Enquanto isso, a massa aqui do lado, eu vou fazer o nosso recheio. O recheio é uma versão básica de creme de chocolate com banana. Você pode fazer brigadeiro, pode colocar só um chantilly batido com frutas, fazer aquele creme confeiteiro. Esse creme de chocolate, eu particularmente acho o máximo. Então, por isso que eu vou fazer com vocês, tá bom? Ó, tá. Certo? Certo! É, lembrando que hoje, 300 vídeos no YouTube graças a vocês. 300, hein, meu povo? É. Graças à ajuda de vocês, o carinho de vocês, né? A paciência de vocês. Com certeza. A paciência é o mais importante do negócio. Pessoal, estamos muito felizes. Obrigada. Feliz mesmo. Aí, o que eu vou fazer aqui, Alê? Eu tenho leite, vou colocar creme de leite e leite, creme de leite. Vou misturar todo mundo aqui. Tá? Não tem muito segredo. Misturo e vou colocar duas colheres de sopa de amido. Misturo aqui a frio, pra ele dissolver melhor. Deixo aqui. A panela aquecendo, eu vou colocar açúcar mascavo, porque vai dar mais sabor com a banana, que nós vamos colocar aqui, entendeu? Tô gostando de ver, já vou voltar aí pras perguntas, tá bom? Deixa a vida terminar aqui, a gente já vai matar tudo. Pode ir perguntando aí, que eu vou só agora colocar, picar as bananas, açúcar mascavo, porque vai combinar muito com chocolate e banana, mas se você quiser usar o açúcar tradicional, pode usar, sem açúcar também, porque a banana já é adocicada, daí vai do mundo, tá bom? O gosto do freguês. É, o gosto do freguês. Compreendeu? Compreendido. Vou cortar em rodelinhas. Não muito finas, tá? Marisa, já volto pra sua pergunta, tem um pouquinho mais tempo. Pode ir, pode ir mandando. Maria Cristina Bonaceli, posso usar essa massa pra fazer outro tipo de bolo? Pode fazer o bolo tradicional que você gosta de chocolate com essa massa, é uma barra neutra, pode fazer bolo invertido também, é uma massa de bolo comum, tá? Só que é uma versão mais fácil pra você fazer rocambole, entendeu? Ó, Annelise perguntar, a massa não perde a força do fermento de ficar esperando para assar? Não, nada disso. A massa com fermento em pó, ela vai durar até uma hora e meia fora do fogo, no forno, ou do fogo, né, no caso. Então, não se preocupe, tá? É o tempo de você fazer todas as camadas, ela vai crescer por igual, tá bom? Beleza, hein? Minha focola amou as florezinhas. Lindas, né? Ó, deixa eu voltar pra... Calma aí, Everton Alves, boa noite, tudo bom, Everton? Ó, perguntinha da Marisa, quanto mede essa forma? Essa aqui tem 25 por 25. 25 por 25? 25 por 25. Um quadradinho, né? É. Ó, ela falou assim também, sabe o fermento, doutor Otch, que nesse fermento só cresce no forno? Não, eu já fiz na frigideira, na verdade, ele cresce também. Só só cresce, cresce a fermento. Não, todo fermento em pó, ele vai crescer. E esse é o óleo? Só que não é usado pra fazer, ele precisa de calor, então ele não é usado pra fazer pão, a não ser que seja aquela massa de pão minuto, que é outra massa, tá? Uma vez aqueceu, então, a banana, com o açúcar mascavo, ela começou a desmanchar, eu vou olhar a nossa massa daqui a pouquinho. Eu vou fazer aqui uma mistura que é o seguinte, coloquei, então, creme de leite, leite e o amido e vou misturar o chocolate. Tá? Chocolate em pó. Misturo o Evibari que é torrente só pra ficar homogêneo e não formar grumos, porque eu vou misturar ali naquela massa. E eu tô de olho na minha massa ali. Vou misturar nesse creme aqui com a banana. Ó que beleza. Entendeu? Nossa senhora. Aí aqui já fica bom. Minha sugestão, viu, Annelise? Falei, Vivian, faz uma coisa com banana e chocolate aí, né? Fazia tempo que a gente tava devendo um docinho pra vocês e calhou. Ale, eu vou precisar da sua ajuda aqui pra você mexer, pra eu olhar a massa do bolo. Pode ser? Só mexer aqui, o Ale vai entrar, viu, meu povo maravilhoso? Eu preciso urgente olhar a massa do bolo. Aê, cuidado. Do bolo! Vou deixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho aqui. Eleninha, sem você essas lives não seriam possíveis. Obrigado, viu? Tá dando os parabéns. Oi. Tô mexendo melhor que você, né? Não tem dúvida. Esse gás que não acaba, graças a Deus. Amei, senhor. Com o preço que tá o gás e o bom durar, né? Vai não? Fala sério. Boa. Aí, vou levar então, enquanto você tá aí. E aí, gente, boa noite. Agora, mais calmo. Um beijo pra todos vocês. Obrigado agora, ao vivo, pelo carinho. Tantos vídeos a gente produziu esse ano. Pronto. Mais dois minutinhos, já dá. Ah, cheiro bom, cheiro bom. Tá engrossando? Você sente? É? Você sente que tá engrossando? Começou a engrossar agora. É? É o que você falou. Rapaz, agora que você falou, tá engrossando. Que beleza, que beleza. A gente tá com um fuê aqui, né? É o melhor fuê, pra não formar uns gruminhos. É isso. O que mais, hein? Agora eu não consigo ler as mensagens. Colocar uma outra tela aqui com as mensagens. Pode ir lá. Aí eu fico aqui na frente, conversando. Não, agora você fica aqui, volta aqui de noite. Porque eu acho que vai dar o tempo do fuê. Então, ficou oito. Agora vai bater oito. Eu tava falando, tava de cima. Olha aí. Agora tá de frente. Aí agora, é só esperar isso aqui engrossar, tá? Deixa eu ver. Vamos lá no chat. É, 25 por 25. É mais ou menos isso mesmo, Marilson. Que ela é quadradinha. Quadradinha. Ó, ela começa a riscar do fundo da panela o seu creme. Ok. Significa que ele já vai engrossando. Tira, pode tirar do fogo. Não, tirar. Não é desligar. É tirar. Obrigado. Quer ficar mexendo aqui? Ele vai voltar a mexer. Tá de cima. Obrigado. Vou continuar mexendo aqui. Enquanto a viva e tira lá a massa. Até engrossar. Começa a riscar, né? É isso que eu falo. Muito bem. Tá ótimo a massa. Ficou legal? Ficou legal. Vou colocar aqui. Ó, cuidado a mão. Aí, gente. Essa massa já ficou pronta. E eu vou tirar ela daqui. Passa pra cá, viu? Tudo em cima. Aí. Agora é sentir meu, engrossou, gente. Engrossou, né? Uhum. O amido demora um pouquinho. Ele vai formando um creme. Aí eu tiro, ó, da nossa massa, da nossa assadeira e já coloco aqui em uma bancada, tá? E com essa mesma assadeira, dá pra ver aqui, Lê? Nossa, que bonito, hein? No meio dá pra ver. Com essa mesma assadeira, eu vou fazer a outra camada. Tá bom? Coloca bem. Nossa, agora engrossou de vez, né? Foi? Fomos prontos. Desliga, acabou, passa lá pra trás. Posso ver se tá? Tá ótimo. Ótimo. A consistência tá linda. É, com nada pra ver. A lei está amizando. E aí eu trouxe já a massa. A massa eu já tirei do forno. E eu tenho aqui a outra... Agora sim. ...versão, tá vendo? Isso. Certinho. E aí eu vou colocar de novo o... Desmondante, né? Desmondante, por ser a correta. Mesmo vocês fazendo com papel manteiga, essa é uma massa que pode grudar um pouquinho. Então, pra garantir que dê tudo certo, não custa nada você passar um pouquinho. Não é mesmo? De desmoldante. E aí, eu acho, né? Que eu vou até dividir essa massa em dois. Ah, Maria Lúcia da Silva. Boa noite. Ah, ê! Boa noite, minha querida. Minha Mota. Beijo pra você. Beijo. E Jean. Duas perguntas. Ó, beijo pro Jean, hein? É. Perguntei a Daniel Coccola. No forno normal, quanto tempo deixa pra assar? Acho que um pouquinho mais só, né? Não, não. Oito minutos é suficiente. É. Sente oito porque a massa, ela é fina. Não é uma massa de bolo, né? Você vai dividir essa massa em duas partes ou mais. Em bolo de rolo, ainda a gente divide mais partes, né? Então, é uma massa que vai crescer porque tem fermento. Então, oito minutos é o limite, tá bom? Rei Caramelo pergunta, Ale, quando você vai cozinhar para nós? Ah, é verdade. Estamos devendo já a live do Ale, tá fugindo. A próxima, acho que já podia ser a do Ale. É, né? Fazer um peixinho, fazer uma massa gostosa. Vamos lá, vou me esforçar, vou me esforçar. Tá bonita de cima. Você sempre se esforça, amor. Vem com o papo novo. Ah, vou fazer, vou tentar. Ah, não tem isso, não. Ó, tô espalhando só para essa massa crescer por igual, né? Para não ficar um lado maior para o outro, sabe? Uhum. E não quebrar na hora de moldar, tá? A gente podia fazer um dia bolo de rolo, né? Nossa, bolo de rolo é... Parece difícil, é que é assim, tem que ter saco mesmo, na verdade é essa. Não é que é difícil. A técnica é básica, mas é... Ah, mas é essa. É um trabalho mais delicado, porque a massa não pode cozinhar muito, né? Então, a gente vai preparar mais camadinhas. Ó. Isso aqui eu fiz duas camadas e vai dar certinho. Tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom. Aí. Cecília Pagani Rodói. Boa noite. Oi, querida. Boa noite. É, Marilene. Marilene Miranda. Ô, Marilene, tudo bem? Boa noite. Ó, ela falou assim, ó. Boa o chocolate com banana, mas fiz a simpatia de São José. Caiu banana, peito caroando sem comer. Nossa, que sacanagem. Foi faz pouco tempo, né, essa simpatia. Foi o quê? Faz um mês, né? É, a gente até comentou na live, né? Em uma das lives que a gente fez. Que sacanagem. Ó, a nossa primeira massa ficou pronta. Olha como ela fica linda. Vendo? E aí, aquele negócio, né? Se você quer uma massa mais estreita, você vai enrolar daqui pra cá. Certo? Se você quer uma massa mais alta, você vai enrolar da parte menor pra parte menor. Que é o nosso caso. Independente da receita que você for preparar, do recheio, a dica é você molhar essa massa. Um pouquinho. Pra que ela fique bem cremosa. É, e fique molhadinha mesmo, né? Então, eu tenho aqui um pouquinho de leite morno, com um pouquinho de chocolate e açúcar, tá? Você pode fazer uma caldinha de caramelo também, só água com açúcar, mas o importante é você molhar esse bolo, tá? Principalmente as laterais, pra ele ficar bem... Que é o pincelzinho. Molhadinho e não ficar muito seco, tá? Ó. Só dá uma espalhada, o centro é mais úmido e eu me preocupo mais aqui com essa lateral, entendeu? Com essas pontas. Certo? Cláudio, o pôr em cima. Show! Obrigado, Cláudio Cláudio. Olha, só tá cobrando aqui na lá, entendido. E o legal é você rechear com esse creme ainda quente pra ajudar a espalhar. Então, eu tenho o creme ainda morno, aqui, que a gente acabou de fazer de chocolate. Ó. Espalho. Em homenagem ao Luizão, já vai o zoom aí, ó. As laterais são importantes, né? Porque é onde vai dar o visual pro seu rocambole. Então, faça laterais bem generosos do creme, tá? Pra ficar tudo por igual. Olha que beleza, hein? Que beleza. Nossa, isso aqui. Com café. Uma sobremesa. Maravilhosa. É legal pra fazer pro Dia das Mães também, né, Alê? Tá chegando, hein? Este, Maria, tô cheio de cobrança aqui, hein, Vila? É. A Annelise. Live de drinks e petiscos. Verdade, Annelise. E caramelo, concorda com a Annelise. Eleninha Mota, vê? Fizeram um peixe na crosta de sal grosso. Um peixe na crosta de bambu refogado com cebolinha no óleo de gergelim. Ô, louco! Eu tô fraco não, hein? Ah, é uma boa ideia, hein? Boa ideia. Vamos lá, enrolar esse trem? Esse trem bão, só? Tá no zoom aí, Vila. Ó. Esse ponto. Enrolo, vou. Solto. Tem que enrolar com ele ainda morno, tá? A massa ainda morna. Porque senão ela vai secar e vai quebrar, tá bom? E aí, meu bem, só vem em mim, ó. Porque no fundo, é esse aqui que o mundo quer, é esse aqui que o mundo gosta. Essa outra parte, eu vou guardar porque ainda a gente tem a outra camada e eu vou colocar uma dentro da outra, vocês vão entender. Isso, vou emendar. Isso, vou emendar uma parte na outra, certo? Deixa eu ver como ela vai estar. Ó, mais três minutinhos, tá? Olha como fica bom isso. Tá bonito, né? Bonito. Chisque. Da hora, Sérgio. Nunca tinha visto também. Nunca vi nada. Parece que é difícil, né, fazer, mas não é, gente. Ó, vou dar um close no perfil pro pessoal ver aqui. Ó, que beleza. Direto, sem corte. O segredo é a proporção dos ingredientes da massa e o time que você enrola. Você consegue fazer com qualquer tipo de massa de bolo, desde que você saiba o tempo de assar. Beleza? Legal, hein? Ó. Muito legal. Vou botar aqui. Ó, gostei dessa ideia do peixe no sal, hein? Aliás, é uma receita aqui. O que a gente podia fazer, Alê, é essa receita do peixe no sal, ou de petisco, com saquê, né, do Jotoco. Ah, muito legal. A gente podia combinar com o Jotoco pra ele mandar os saquês e a gente já faz a live com saquê e drinks, né, Denise, Constanço? A minha irmã tá online, você falou, né? Tem uns peixinhos, a irmãs tá online. Ah, vou dar um beijo. Ó, calma aí. É minha copola. Nossa, não sabia que tinha que molhar, trabalhar com recheio quente e tudo. É, é. Isso aí. Fica, diga aí. Pode fazer com frio também, mas pra esse tipo de creme com banana, pra ele não ficar tão pesado, o legal pra facilitar na hora de espalhar é você aquecer um pouquinho, entendeu? Chega. Essa é a dica. Deixa eu ver a massa lá, que a outra massa acho que já está pronta. O que eu queria fazer pra vocês mesmo, cozinhar, eu queria cozinhar, né? Não tem o que cozinhar, mas é mais processar. É o fazer um sashimi. Ah, é o sashimi, a gente já falou aqui. A gente já fez sashimi. Não, na live? Já, já fizemos, mas é aquele do amado, da peixaria amada que a gente trouxe. Ah, não. Tá bom. É, a gente não chegou a cortar essa sashimi, não. É, eu queria pegar o peixe inteiro e processar, pra você até virar pra comer. Vocês acham? Uma boa ideia, né? Muito boa ideia. Chiquérrimo, por sinal. Isso aqui tá bonito, hein? É por nada não. Tá acima. Ó, que belezinha de meu Deus. Tá bem molhadinho. Ó, danado. Eu gosto de bater no meu cabelo. Enquanto isso, vamos agradecer a nossa eterna parceira, Eleninha. Tá ela aí, né? Ela tá fazendo delivery agora. Voltou a abrir, né? O mercado, mas ela continua fazendo os delivery. Quem puder, vai lá na banca dela, no mercado do Turuvim. Sim. Em breve, vamos fazer novas fotos com ela. Vou repaginar tudo isso daí. Tá bem legal. Tá bom? E ela também tá lá no Instagram, Hortifruti Era Vegetal. Sigam, sigam, sigam. Sigam, sigam. Sigam, peçam. Só sigam. Vocês vão entender. Vocês vão entender o que é a qualidade de ingrediente. É tão bom, né? Poder fazer um rocambole assim na hora. Vocês adoram. Ó, então, o que eu vou fazer agora? Minha sogra. Minha rainça, parabéns. Ah, dona Vera. Tudo bem? Minha mãe gosta de rocambole. Ela gosta? Gosta. Ela gosta de rocambole. Tô ligada que ela gosta. Na verdade, que um bolinho docinho é muito bom, né? Faz mal a ninguém. O rocambole, lembra daquele rocambole que vinha com a faquinha? Com a faquinha de plástico. Ai, que benção era aquilo. Eu gostava daquele de doce de leite. Gostava daquele que vinha com a faquinha. Não, sim, bem. Mas eu gostava com recheio de doce de leite. Gostava do chocolate. Ah, tá. Por coincidências da vida, né? É, a gente acabou conhecendo o Cassião. Ô, meu Deus, que vida. Ó, quero dar um recadinho pra vocês, bem rápido. Pra vocês que ainda não seguem a gente lá no Instagram, sigam. Vive Chef Underline. Porque eu coloquei uma receita muito legal de chipa. Tem receita também que vai entrar de pudim de maré a mole, que é a receita da minha mãe. Especial de Dia das Mães. A gente selecionou algumas receitinhas de memória de infância. Então, fiquem de olho lá. E vou colocar também no YouTube, tá? Pra quebrar o galho de vocês, porque eu gosto de vocês. Mas sigam a gente lá também, tá bom? Olha que legal. Não, não, calma aí. Semana que vem, não. Eu tô metida agora. Eu preciso contar aquela novidade. Já contar depois no final? É, vou contar depois. Conta depois. Não, conta já. Não, não. Agora você já me cortou. Pá, vou espalhar aqui. Ah, tô lembrando aqui as mensagens, ó. Vou colocar o Instagram aqui primeiro dele em mim, ó. É. É exatamente isso. É arroba hortifruti era vegetal. Vou colocar o link aqui pra vocês entrarem lá. Calma aí. Já me cortou, agora eu não me... Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos devagar, temos tempo. Olha... Esse é lá no Instagram, o hortifruti era vegetal, a Eleninha. É. Lá tem o número do WhatsApp dela. E olha só, a Elenice falou assim, Luizu postou fotos do hortifruti hoje. Ah, lindo. Ele foi lá, então? Ou ele pegou do Insta e repostou. Repostou? Olha que legal. Vou te falar, assim, o Luizão. O Luizão foi lá na Helena e não veio aqui tomar um café com a gente. Vou falar, hein, Luizão. Vera Lúcia Santiago disse que adorava o de doce de leite. Ah, é da minha mãe. Minha mãe, isso? Exatamente. Ó, então agora vai o Instagram da Vivian. Da Vivian. Vivian. Vivian chefe. Vivian chefe. Underline. 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 Ó. Que belezinha, hein? Deu certinho as duas camadas. Estou falando das faquinhas, Vivian? Eu sou hit, ó. É caramelo. Tinha coleção das faquinhas. Não, tinham várias cores. Nossa, eu vou mandar essa notícia pro meu amigo Cássio. Nossa, é bizarro. Tinha várias cores diferentes. Era hit mesmo. Azul. Várias cores. Olha, vai de cima. Ó que bonito, tá? Tá bonito? Aí vem esse momento aqui, né? Não sei se vai dar certo, mas se der, deu, se não. A gente... Vocês vão me perdoar que eu sei. Porque vocês me amam mesmo assim. Então, três, dois, um. Pau. Como diria Juliette? É pau. Quem tá assistindo Big Brother? Pode, Big Brother. Ó. Coloquei a massa. Isso é o segredo. Assim como o bolo de rolo, é você colocar um rocambole dentro do outro. Na hora de enrolar, né? Pra ele ficar mais alto e ficar com mais camadas, entendeu? Então, eu enrolei a primeira e agora eu vou enrolar aqui, ó. Ele de novo. Pra parecer aquele rocambole de mercado. Sabe o rocambole de mercado? Quando a gente compra e que ele é gordo, você fala... É alto. Ele é alto. É isso aqui que o homem quer, meu Deus. Isso aqui, entendeu? Resta, resta. Opa, isso. Ó, deixa eu fazer um tempo. Tá de cima, fazer um tempo. Na frente. E aí, também, o importante é você colocar uma quantidade de recheio igual para as camadas também ficarem uniformes, né? Tem tudo um cuidado também. Olha que legal, né? O steak. Quer dizer, steak não. Pou camada. Cara, ganha altura. Tá no formato mínimo. Eu dou só uma modelada nele. O próprio recheio dá uma assentada, entendeu? E todas as partes ficarem com a mesma quantidade de massa e recheio. E o importante é cuidar da lateral. Porque senão a lateral vai ficar muito seca e fica sem recheio, né? Aí você tem que cortar a lateral. Daí você perde dinheiro, né? Quer dizer, tem que aproveitar tudo, né? Ó. Eleninha, isso aqui no Nihon é sucesso, hein? Deixa eu falar, hein? Isso aqui é sucesso no Nihon. No Japão, isso aqui é a galera pira. Que maravilha. Tão curtido. Eu vou só alisando o menino aqui. Começa uma tortura. Porque ele tem que ficar no formato. Ele tá quente, então eu vou alisando ele enquanto ele tá morninho. E aí o recheio vai alisando, né? É, pra ele ficar uniforme. Ah, hein, Ben? Ben. Ah, eu tinha pego isso aqui, ó. É aquela pata de coisa? Não precisa. Eu vou tirar essa calva daqui. Ó, deixa eu mostrar a diferença aqui. Ele é. Eita. Sim? Não, pode, pode virar, claro. Põe a gente, ó. Aí eu vou colocar aqui o nosso negócio. Negócio, não sei nem se vai caber aqui. Acho que sim. Deve caber. Deve caber. Se não quiser, vai caber. Deu certinho, ó. Rocambolão. Rocambolão, meu bem. Também? Trezentos, não é sempre, né? Não é não? Ainda é giratório isso aqui. Mais chique, né? É cortar? Ó, que beleza. Isso aqui. Ó. Que beleza. Sai aí, papai. Ei, que maravilha. Que lindo. Olha a copola. A camelinha aguentadora. Que lindo. Ei, Lilinha. Nossa, nossa, nossa. Que lindo, ó. Dô aquela... Dá o shape dele, né? Dá o shape. Enquanto ele tá morninho, vai que vai. Ó, essa parte aqui tá bonita. Vai ser cheio. Ó, tá vendo? A lateral, como ele fica bonito. Chique. Chiqueresmo ou não? Mais ou menos. Chiquermo. Chiquermo? Resimo. Vou virar, vou inspirar isso aqui pro pessoal, né? Segura aí. É isso, né? Pronto. Dá um desenho de 60. Uou! É beleza, hein? Certo. Agora, pra finalizar, eu ponho o que você quiser, na verdade, de cobertura, né? Eu vou colocar um chantilly. Chantilly. Que beleza, hein? Você não gosta? Eu amo. Vou botar chumpanho só. Chantilly morango, né, Leninha? Mas hoje tem vinho branco, que... Tá muito cheio esse negócio. Cadê o Pipo? O Pipo, chantilly... Chiquérrimo. Chiquião. É, que legal, hein? Gostei dessa receita, hein, Vivian? Gostou? Ai, que bom. Os nossos 300 quilos. E também, se não gostou também, é aquilo, né? Ficar pra próxima. O problema é seu, se não gostou. Se não gostou também... Mentira! Que a gente brinca. Ó, que benção. Aí, vou fazer só uma... Brincadeira. Assim, porque isso aqui tá um troncão, né? Ou... Eu vou fazer uma coisa meio tronco mesmo, na decoração, sabe? Não vou deixar muito... Igual... Não precisa passar o bico, não. Fazer o... É isso aí. É isso aí, hein? Sujei. Ah, ficou bonito. Ficou? Tá bonito. Ficou bonito. Tá legal. Sujei a lateral aqui, fiz... O chantilly tá no ponto. O que é, irmão? Anelis, Aninha Coppola... Ó, Anelis, isso aqui foi depois da nossa conversa, hein? Falei com a Dêêêê... Falta tanto que rende esse negócio. É. Então, vamos falar disso. Um bolo... O que seria? Um bolo base, né? De quatro ovos. Isso aí deve dar uns quatro daquele... Do... Que você compra no mercado, pronto. Pra mais? Não, você fala assim, ó... É uma massa de bolo mesmo, né? Quatro ovos é uma massa básica de ovo... De bolo. Rendeu? Essa aqui, ó. Isso sem contar o recheio. Fala assim, olha... E isso é o segredo. Se você tivesse feito na assadeira... Se a gente tivesse assado na retangular, ele ia ficar mais estreito. Então, você ia precisar de mais massa. Então, o segredo pra você ganhar altura é você assar em uma forma quadrada. Uma forma pequena, né? Pra ele ir ganhando mais altura nas camadas, entendeu? Pra ele ficar mais bonito. Ó, vou fazer... Frente, barrilha... Né? E aí, eu vou tirar... Sabia que doce ia ser top. Você não me contou, né? É, eu não falei a verdade. Nem eu sabia, né, Elisa? Acredito. Eu fiquei pensando no doce. É, nos últimos minutos. Fiquei na dúvida, confesso. Aí, conversando com a Nelice, ela falou, doce. Foi, foi, doce, doce. E a gente tinha que fazer uma live do processo criativo, né, nossa? Tipo, da construção da live. Verdade. Isso aí ia render, viu? Um reality só da live. Ó, que belezinha. Tá bonita? Nossa senhora. De meu Deus. Não tá chique isso? Olha o que, é rezar. Amar. Ó, deixa eu só tampar isso aqui. Vocês gostaram mesmo? Bonito? Ah, não. Olha só quem entrou aqui. O rei Garcia. Ah, que linda. Um beijo. Tudo bom, rei. Um beijo pra você. Saudades. Sua presença aqui. Ó. Que legal ter ela aqui. Que beleza, hein? Obrigada por ter vindo, viu? Essa live é muito especial. Você trouxe, fazendo 300 vídeos lá no YouTube. Rocambole, chocolate com banana, chantilly. Ficou bonito. Aí eu vou colocar, Lê, vou pedir sua ajuda, pra você pegar uma peneirinha aí pra mim. Peneirinha. Ah, vou cortar. Ah, eu vou pôr os morelos que a Eleninha mandou pra nós. Meu Deus do céu. Os morangões. Que peneirinha? Esse carro é peneirinha. Isso, é o peneirinho. Tudo pra peneirar. Peneirinha. Assim. Peneirinha, peneirinha. Ó, que beleza. Oi, meu Deus. Tipo assim. É? Exato. Exato, Lê. Amo vocês, saudades, seus lindos. Saudades, nossa. Obrigado, Lê. Que legal que você veio hoje. Que bom. Faz falta aqui. Ó. A Anneli só falou, só falta os morangos em si. Ela falou antes de você trazer os morangos. Então, chega os morangos. Eu deixo uma parte aparecendo de chantilly, né? Porque a gente não é boba. Nem nada. E põe aqui na pontinha. Só pra sujar, entendeu? Chora, Lê. Deixa aparecer o chantilly, né? Que é bonito também. Se não, fica tudo uma coisa só. Fica um... Tã. Xanã. Xanã. Aí eu vou fazer um cortezinho aqui no moranguinho. Xiqui, que útil. Como eu diria, meu tio. Só pra pôr aqui no lado. Tá? Pronto. José Cotapereira. Não sei se eu dei boa noite pra ele. Eu pulei. Deu, boa noite. Pode fazer com abacaxi, com chocolate branco daí, né? Combina mais. Pode fazer com manga. Pode fazer com banana, né? Que nós fizemos. Pode fazer com um monte de fruta. Se vocês quiserem. Entendeu? É isso. É nada torturado. É isso que o povo quer. É isso que o povo gosta. Não tem mais choro, nem vela. Ó, fazer um dinizum lá. Só pra vocês ficarem chateados. E eu vou fazer também uma... Um videozinho pro Instagram, né? Pra fazer uma maldade pra aquele povo. Meu Deus. Alê, você podia pegar um pratinho pra gente, pra eu montar aqui, né? Pra eu cortar, pra gente provar. Nossa, que beleza, hein? E o pedaço que vai sair daqui? Caramba, ficou grande, hein? Ficou grandão. Bonito demais isso. Rossa, rossa, rossa prefere. Rossa se quiser. Vamos ou não? Pode ser no rosa. Rosa. Que bonito, hein? Tem um. Gocinho aí já. Tem. Vamos... Cheio a estrutura, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer a foto do YouTube. Sim, vamos fazer as fotos do YouTube. Foto de capa. Meu Deus, tem que segurar os dois juntos. Tem um negócio aí? Os dois tem que segurar. Um garfinho, amor. É, garfo é bom. É a espátula de boca, né? Ou eu corto com a faca? Corta com a faca, né? Corta com a faca. Espátula. Cara, a espátula. Ah, eu tô ansiosa. Tô ansiosa. Pra provar esse rocambole. Ficou lindo demais. Tá vindo. Cheiroso. E é rápido de fazer, né? Você pode... A dica é... Em alguns restaurantes, eu já trabalhei, a gente fazia essa massa e deixava um pouquinho fora da geladeira antes de começar o serviço, né? Que a gente fala, né? Antes de começar o almoço ou o jantar. Mas a dica mesmo é você fazer praticamente na hora. O que você pode fazer é moldar esse rocambole com o recheio que você quiser e deixar na geladeira antes de você colocar a cobertura que você quer, tá? Antes de você decorar e finalizar, principalmente se você for fazer pra vender. Então, a dica é não dá pra congelar essa massa pré-assada, porque senão ela muda de consistência e você não consegue enrolar. O rocambole, ele é delicado mesmo. Então, o segredo é você colocar o recheio, enrola e deixa na geladeira por até os quatro dias, no máximo. Pra você conseguir colocar a cobertura que você quiser antes de servir, tá bom? Mas o legal do rocambole é você comer ele fresquinho mesmo. Então é isso, agora sim, finalmente. Certo? Tudo bem? Acho que eu preciso virar um pouquinho mais. Amor, tá um rocambolão, tá muito marido. É enorme. Tá muito lindo, não tem espaço pra isso. Deixa eu virar um pouquinho mais essa cana. Ai, gente, tá muito legal isso. Muito top. Muito top. Oi? Oi. Tá ótimo, mas é isso. Vamos trocar de lado. Vamos trocar de lado hoje. Vamos lá. Êêêê! 300 vídeos! Que beleza! Vai sem, vai cortar e fazer a foto? Cortar, vai fazer a foto com e cortado. Hum! É muito legal. Deve ter uns 2kg pra mais aqui. Aêê! Isso aqui vai pro YouTube? Fazer outro virado desse vídeo. Obrigado! Tá lindo! Obrigado! Vamos cortar? Como a gente corta isso? Não, corta aí mesmo. Aqui na ponta? É, ué! Corta um pedaço que é pronto. É, na ponta. Vamos fazer um pedido junto, então. Vamos lá. De baixo pra cima, pra dar sorte. Isso. 3, 2, 1... Agora pode ir de cima, vai. Pra não estourar. Agora vai, corta aqui. Faz o pedido de novo pra garantir. Ei! Vai, ah! Isso aqui é um pedidão, não é um pedidinho. É um pedidão. É um... Meu Jesus Crispinho! Eita! Faz um negócio lá. Isso aqui é o cambole, hein, senhores? Faz até um verso. Ó, faz até uma foto. Que beleza! Obrigado! Então é isso, né? Tá bonito? Tá lindo! Tô com dor de comer. Faz uma foto pra mim, com o meu celular. Pra gente postar no Instagram. Antes de provar. Porque isso aqui vai pro Insta. Isso aqui vai fazer sucesso. Tá demorinha aí hoje, mas hoje é especial. Ah, tá difícil. Maria Ramos, boa noite. Ei, Maria Ramos, vinda. Que maravilha! Que maravilha! Salvei a E. Garcia. Vou mostrar assim. Obrigado. Aê. Estar de volta aqui. Vamos lá. Vai pro Insta, galera. Três, dois, um. Foi. Bonito? Muito. Então vamos, vem provar. Menina, corre aqui. Sabe o menina corre aqui? Menine! Manda pra barra bonito. Menine, corre aqui. É, quase isso aí, né? Gente, isso aqui tá bonito demais. Ah, rende demais esse negócio. Nossa! E como rende? Olha isso. Bom, então, cheira de consolerações. Vamos pra frente. Tá louco pra provar. Eu tô com dó de tirar a espátula desse de cambole. Ai, tá bonito demais isso. Não vou ter dó. Não pode deixar. Deixa eu fazer um vídeozinho. Vamos ver. Quero ver se ele ficou úmidozinho. Vamos ver. Nossa! Nossa! Que a gente aproveita, gente, pra fazer. Tem que fazer os vídeos, entendeu? Né? Que o quê? Não é assim, né? Pronto. Vai. Depois eu faço outras fotos. Ó, deixa eu cortar. Quer que eu vire ele? Não, vire, né? Isso. Vire pra cá. Agora ele expulsa. Vai pra lá. Que eu vou levar. Quero ver se ele está úmidozinho. Ah, meia, tá curioso. A banana com chocolate, eu acho a melhor combinação pra rocambole. Muito bom. Nunca tinha comido banana com chocolate rocambole. Amor, você nunca come nada, né? Não. Do jeito que eu falo. Nunca tinha comido. Não tinha comido chocolate. Eu amo banana. Amo banana. Não é? Maravilhoso. Não, e ele vai passando o tempo, ele vai ficando mais úmido, mais molhadinho, mais gostoso, mais saboroso, entendeu? Acho que a banana dá uma... Vai umedecendo mais a massa, não é? Deixa eu pôr o meu braço. Jesus Crispim. Jesus Crispim. Que delícia. Isso que é legal, dá pra mostrar? Depois eu vou fazer uma foto pra vocês verem a proporção do recheio, sabe? Pra quantidade de massa. É importante você não exagerar na quantidade de recheio pra ele não ficar muito enjoativo. É, senão fica um boi, né? Senão fica um bolão. Um bolão, né? Uma coisa meio melada. Deixa eu fazer uma foto, falar com o povo aqui. Agradeça, peça. Obrigada, agradece. Bom. Bom, senhores, é aí. Coração, a presença de vocês todos, o carinho, paciência, audiência, mensagens, tudo o que vocês fazem pra gente. Que vem aí mais 300 vídeos. A gente faz por vocês, para vocês. É uma alegria estar aqui compartilhando tudo isso, tá bom? Eleninha, a nossa parceira de sempre, manda esses ingredientes maravilhosos. Sem vocês aqui não seria possível, ou seria muito mais difícil. Obrigado. De coração. Tá bom? E a todos, né? Do Hortifrutiara Vegetal. Todos que trabalham lá. Carlinhos. Carlinhos. É, a Ruth, auxiliadora. Olha pra isso, Jesus amado. Isso aqui é pra vocês, pra gente comemorar. Vão vir muitos outros vídeos. É um trabalho de uma equipe grande, senhoras. É. Além do nosso trabalho aqui, tem o trabalho de todos lá na Eleninha. Sim. E é isso, né? É isso. É pra vocês, tá bom? Espero que vocês curtam. Façam quando vocês puderem. Mandem fotos. Bom final de semana a todos. Fiquem bem. E até semana que vem. Semana que vem, teremos novidades. A Lê vai cozinhar. Atendendo a pedidos. Eu vou inventar algo muito perto. A gente é tão chique, a gente tá tão chique, senhoras e senhores, que eu vou contar um segredo. Ah, vamos brinhar. Semana que vem, faremos uma live. Eleninha, vamos falar sobre isso, porque depois a gente vai conversar, vai fofocar, porque a gente vai precisar de uns ingredientes brasileiros. Por quê? Faremos uma live especial. Uma aula live, uma live, pra London Business School. Olha que legal. Só a melhor universidade de Londres. Então, tudo em inglês. E estou muito feliz. Vai ser lindo. Vamos falar de produtos brasileiros. Vamos falar da história da gastronomia brasileira. É uma live fechada, é pros alunos lá. Apenas pra alunos. Muito legal. E eu tô muito feliz de poder dividir isso com vocês, essa novidade. Não podíamos falar antes, agora podemos. E semana que vem, teremos novidades. Eu vou fazer fotos, vou fazer videozinhos pra vocês. Porque vai ser um dia muito épico, tá bom? Então, brindemos aos trezentos. Cheers! Que venham mais trezentos. God save the coin. Um beijo. Tchau. Beijo! Ó, que delícia. Agora, o que vamos fazer com esse rocambole, Helena? Vai comer. Um beijo. Ele vai ganhar um rocambole amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.